Um raio-x do saneamento básico no Brasil. Quase 84% da população tem acesso a água potável e mais de 54% conta com esgotamento sanitário. Mas mesmo com os avanços, o setor precisa de mais investimentos. O Ministério do Desenvolvimento Regional monitora, por meio do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, como estão esses índices em milhares de municípios do país. Nós somos um país em que praticamente a metade da população não tem tratamento de esgoto de forma adequada. Quase um quinto da população, um pouco mais, não tem água tratada. E principalmente em regiões onde há grandes mananciais de água doce, como a região norte do país. Entre 2018 e 2019, houve um crescimento de pouco mais de 3% de redes de águas nas cidades e de 8% de redes de esgoto. Consequentemente, houve um incremento de 5% no tratamento de esgoto no período de um ano. Segundo a pesquisa, a cobertura de esgotamento sanitário é de 62% nas áreas urbanas do país. Somando regiões metropolitanas com o interior do Brasil, apenas 55% das residências têm acesso à coleta de esgoto regular. Além disso, de todo esse esgoto coletado, só metade dele é tratado. Apesar de não serem números que orgulhem hoje o país, dado ainda o tamanho do gap, do desafio que é preciso ser enfrentado para conseguirmos chegar na universalização, mas o mais importante é que as pessoas tenham a exata consciência do tamanho desse desafio, que precisa ser incorporado pelo conjunto da sociedade. Além da distinção entre esses serviços nas áreas urbanas e rurais do país, há outra diferença marcante nos números. Os índices são melhores nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, em detrimento do norte e nordeste. O saneamento é um fator civilizatório. A mortalidade infantil, doenças crônicas que já deviam ter sido erradicadas do país há pelo menos uma centena de anos, permanecem no nosso país, justamente pela nossa fragilidade nesse setor.